O verão chegou e eu vou descer pra baixada Na areia da praia as cretinas balançam a raba O sol estralando então desce uma porção Traz o balde de escola que é pro clima ficar bom Não passa protetor, bebê, passa bronzeador Quero ver tu queimadinha a balança desse popô Ela é sapeca, ela é treinada Tremendo o bumbum, descendo com a bunda na água Tá tremendo tudo, tá tremendo tudo Joga o bumbum com o BPL e o DJ Rui Tá tremendo tudo, tá tremendo tudo Joga o bumbum com o BPL e o DJ Rui O verão chegou e eu vou descer pra baixada Na areia da praia as cretinas balançam a raba O sol estralando então desce uma porção Traz o balde de escola que é pro clima ficar bom Não passa protetor, bebê, passa bronzeador Quero ver tu queimadinha a balança desse popô Ela é sapeca, ela é treinada Tremendo o bumbum, descendo com a bunda na água Tá tremendo tudo, tá tremendo tudo Joga o bumbum com o BPL e o DJ Rui Tá tremendo tudo, tá tremendo tudo Joga o bumbum com o BPL e o DJ Rui O BPL é o fenômeno O terror dos modinhas Joga o bumbum com o BPL e o DJ Rui Joga o bumbum com o BPL e o DJ Rui Legenda Adriana Zanotto